O grupo está sendo transmitido. Dá uma salão aí, vida. Personalizada, pronto. O grupo está sendo transmitido. Peraí, tem que chamar ele de novo aqui que ele demora demais. Vamos. Mandei o convite aí. Bolsonaro, vou mandar para tu aqui o meu tweet. Caramba, Julia, você comeu todo o meu biso. O que? O que é isso? O que é isso? Olha. Já achou. Parem de gritar, caralho. Mandei para tu aí. Sim. Vamos em extração, galera. Extração. Olha a extração aí. Confia no pai, mano. Confia no pai. Vê se está aparecendo no meu rosto aí. Está bonitinho. Carregando a paradinha. Tem algum áudio aí retornando, né? É. É. Rapaz, deu um tiro de flechinha no Sniper aqui hoje. O Sniper trocando, tira comigo e tomou um headshot. Extraio o alvo da base inimiga. Conseguiu abrir aí, ô Bolsonaro? E aí, vocês vão, vocês vão, vocês vão, vocês vão pegar a pau. Pode jogar na mão ali que eu pego. Valeu, não. Mas tem que esperar um pouquinho, né? A gente tem que primeiro estruturar ali como é que está. Fechou, pai. Eu estou na bota do, do Bolsonaro. Tá bom, eu me escondo na minha fumaça. Calma. Estou aqui sem se mover, tá? Estou aqui atrás. Sem se mover e quietinho. Tá, me fala a hora aí. Pode jogar? Não, não. O escalão está aqui, mano. Está na área, filho. Está na área, filho. E aí, pode jogar na fumaça? Não, tá bom. Não, tá bom. Ah, joga vidro em mim, Bolsonaro. Oh, ah. Os cruzões estão interferindo com o drone. Não consigo sinal. Vai vir por trás de tu. Já foi. O corpo do cara saiu daí. Pode ir. O corpo do cara bugou. Está na perna. O drone de inimigo avistado. Granada. Granada. Enviando o drone. Jogou muito moleque O que é isso? Bruno, você dá para um bom jogador, você dá para um bom trabalhador, você dá para um bom jogador, está excelente Oi, Bolsonaro, como eu sou bonito Coroa arrumada Filho da puta Coroa arrumada é duas vezes feio, meu irmão Arrombado Pode deixar que aqui a 2 eu seguro sozinho Eu estou te falando Armando uma mina aqui Olha lá Então, você acha que eu peguei o treco? Eu estou jogando isso Alguém está jogando com a janela do carro aberta Armando uma mina aqui É o Bruno Drone inimigo sobreviver Oxe, desconectado Ele fechou a janela, cortou o wi-fi Ele disse que caiu Ele disse que caiu ali Enviando drone Temos atividade inimiga Ele está na posição agora Consegue Ele foi abatido Próximo, quem vai morrer para o morteiro, próximo Não, o corpo lá eu não consigo ver não Os hostis estão batendo Granada 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 Toma isso Pegaram fumaça aqui No 2 aqui No 2 não, no 1 Ah, quem me pegou aqui, velho Esse tiro, que eu não vi A equipe inimiga pegou o nosso alvo Pegaram o alvo daí Olha lá Merda, me prenderam O inimigo extraiu o alvo Perdemos essa Falou na Eu não sei quem falou que cuidava dos dois sozinho Alguém Alguém que falou isso Eu quero saber de onde o cara me pegou De onde o Sniper me pegou Sniper, flechinha, sei lá No 1, me foram pegar os dois Vai Tem que ter um técnico aqui Mano Conseguiu Conseguiu Aham Parou no farol Aí ele Fez Demais E aí a roupa errada É Não, 2 milí Fechei a janela do carro do novo e da B, ó É, ele fechou a janela do carro, não sei ver o que aconteceu, né Caiu Wi-Fi, cortou o Wi-Fi É Só que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pular aqui dentro lá Eu tenho que ficar aqui na estreita, né Uhum Temos minas antipessoal aqui Vou colocar a mina pros nossos amigos É do assassino Assassino, assassino coloca a mina aí rapidão Ah, tá aqui em cima Ah, que nojo Sofrendo muitos disparos Levei um tiro Um tiro Ele morreu Vixe Cadê o safado? Ei, tô colocando uma mina aqui E aí, vocês vão querer que eu tá aqui aonde? Não, sim Mas vocês já me, me avisa Me avisa, tô falando Não tô falando que é pra atacar agora Não tô falando que não, não tô falando que é pra atacar agora Não tô falando que lhe está indo É, eu tô indo até o tempo. É uma festinha, pô. É, eu tô indo até o tempo. É, eu tô indo até o tempo. Tá, jogar qual? O drone tá morto, esse daí, eles vão cortar. Vamos lá pra dois, pra um. Olha o flechinho aqui, ó. Na dois? Tropei na dois. Flechinha tá no ping, hein. Tem interferência no sinal do drone. Ai, ai, ai. Tá no chato do caralho. Não, acabei de usar com massa. Tem meninas antipessoal aqui. Ganada. Olá, vadias. Eles me prenderam. Olha esse calão aí, ó. Tão atirando em mim. Oxê. Entendi, não. Acabou pra esse inimigo. Revive, revive o cara aí. Peguei ele. Te peguei. Atrás de tu, Bolsonaro. Granada. Cuidado. Estão sobre fogo pesado. Eu tenho acurralado aqui. Pega lá, pega lá, pega lá. Forças químicas neutralizadas. Ótimo trabalho. O Bolsonaro é ladrão, viu, Fiote? Doido. Fica rezando pro coleguinha cair, é? Para aí. Huston? Huston. Ah, conheço. Ei, tô posicionando uma mina Esse Hadsul Hudson aí Ele foi o mesmo que eu tô achando que é E morreu pra mim no chute Ei, tô armando uma mina Ficou puto, ficou putaço Aí foi pro grupo do jogo e foi assim que ia me denunciar Não tem espírito esportivo Não tem espírito esportivo E eu tava de assassino Não era pra matar ele no chute não Ei, tô armando uma mina Vamos enviar o drone E aí E aí E aí E aí Calma aí, Bruno, ele tá aí Tô sem morteiro, peraí 15 segundos É, fica de boa Movimenta, movimenta Vai pra nem naquela casa lá Drone no ar Puxa nele Mentira Meio velho Toma muito tiro Tem dois aí dentro Granada Granada Otez de vídeo Vamos Vamos acabar com ele Vamos acabar com ele Vamos acabar com ele Ah, já? Eu tô indo pra caixa de munição lá atrás Quem tá sangrando aí? É o disruptor Não, não tem ninguém com sangramento lá não Não, no nosso time Tá piscando aí Ele tá com pouca vida, pô Eu tô encurralado aqui Granada, dame isso, cuzões Peguei ele, foi abatido Vamos acabar Mensagem recebida, companhia Delta É melhor lutar por algo do que viver sem razão Que bela demonstração de violência Ô louco, aí veio o cara lá de novo, mano Aí, ó, aí dentro Tanto com o Júnior Não tá aí com o Júnior não? Vocês merecem mesmo o salário Ataque de uma posição defensiva Algo de segurança Bom trabalho É, beca zoando, amor Caralho, fui ruim, mano Morri duas vezes ou foi três Ó, cinco É louco, tchau É louco, tchau O giro, mano Tchau 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 E aí E aí Pedreira? Bora Certeza? Bora Não tem medo não Eu jogo de que? Aqui? É Morteiro Bolsonaro, é pra jogar de morteiro ou de sniper? Aqui eu jogo de morteiro É, Bolsonaro Bolsonaro, chupa em gole Caralho Boqueteira, puta Tô de olho, viu, bronzeadinha Ah, Bruno vai desnar, porque senão eu não tinha ido, não Falei dois Caçem e eliminem as forças ordinárias O drone não está funcionando, estão interferindo Granada Ei, tô posicionando uma mina Eu errei Ah Caralho Vou posicionar uma mina aqui Me encurralaram Alguém atirem naquele feliz Capitando o sinal da torre de frequência Caralho 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 Os hostis estão barulhentos Inmigo despistado Limpo Deixa eles avançarem, é pior pra eles Ei, estão atirando Ah, porra Que ririo ali, ó Estou piscando já Eles estão com um perseguidor lá Matei um ali, ó O inimigo não pode mais O sinal Calma, peraí que eu vou pôr uma mina nesse corpo aí A torre de reconhecimento está online Vou posicionar uma mina aqui Fiz uma mina, eu não tenho corpo aí, porra Inimigo despistado Limpo Vamos ver Vamos ver Coloquei uma mina aí no corpo aí Tem duas Pra garantir Ataquem de uma posição defensiva Que bela demonstração de violência Aqui, ó Tem dois ali com ele Tem dois ali com ele Mas não quebrou não Avança Avança que eu estou suprimindo Beleza, estou avançando Homem ferido É que me deu dois tiros Eu não vi ele não Mas você falou que estava ali Já jogou Já foi Não, não é impossível Porque um está aqui O inimigo não pode mais me ver É que eu vou jogar um set com lá É que eu vi isso Valeu, moço Ele não vai levantar ninguém não Não, não, não Morrei no mortero É que eu vou jogar um set com lá E aí Aí, ó Inimigo despistado Granada, olá putas Granada Obevia, patulheiros Forças inimigas neutralizadas, ótimo trabalho O jogador é trancado E aí só me mataram ali porque eu não tinha visto o anti-drone Esse daqui vai ser a isca É, mas eu tinha medo da sua arma travar, ao momento sua arma tá travando Olha, eu vou deixar só o Bruno aí Cadê ele, cara? Não dá pra trocar mais não Isso é boca pistola, de ressuscitação A outra Não, mas a arma tá travando muito, mano Só fez barulho Roubaram meu kill O morteiro, o morteiro matou dois, aí deu assistência no terceiro Vamos enviar o drone Ó, tem gente aqui, ó Tem interferência no sinal do drone, não vejo nem ouço nada Ei, tô armando uma mina Ei, tô posicionando uma mina Capitando um sinal da torre de reconhecimento, estará ativo em breve Olha lá Olha lá Faz dinheiro com águia Tenta no dedo, aí é seu Tenta no dedo, aí é seu Ah, morreu Ah, morreu Ah, vocês tavam brigando, quem ia matar eles Estão atirando, mas que porra E reviveram ele, moço Atenção, temos atividade Granada Oh, louco, mano, granada aqui não, moço Granada, anda Estou sob fogo de dano Ah, para, mano Porra, moço, foi mal Gostou? Gostou? Tá bom Não, não dá pra me atravessar não, porra Não, minha arma é ruim de longe, moço Estou vendo Não dá pra te ressuscitar não, né Ali, olha o cara ali Ali, olha E agora? Estou vendo, estou vendo, estou vendo Atrás Aliados eliminados, perdemos o objetivo Ai, ai Vocês querem ruxar com fumacinha para matar? Não, ruxa eles Joga fumaça e ruxa eles Era pra ser, né Bora, bora Vamos encher esse senhor da puta Não, não dá pra ser Não, não dá pra ser Drone do veado Não, foi expulso um dos de mim Foi Eu estou encurralado aqui Ele se foi Sofrendo muito despojo Nossa Tá Aguenta aí Granada, se protejam Capitão do final da torre de reconhecimento Estará ativado Estão atirando Granada, estão atirando Mas que porra Com a menos Homem ferido Ferido Ai, caralho Ah, mano Mentira que esse cara me viu Me vive o Junior ali, né Ali, ó Aliados eliminados Perdemos o objetivo Você me salvou Aí Aí eu morri na esquina Levou Levou Ixi, eu peguei o técnico Estragar Estragar esse drone dele Tá muito Fortinho Tratégia da fumaça Caçam e eliminem as forças ordinárias Pro esquerdo então Escalando Temos atividade inimiga O drone não está funcionando Estão interferindo O drone? O drone? O drone? O drone? O drone? O drone já está do outro lado Aí, ó Granada Tô louco Granada Toma isso Eles sabem onde eu tô Tão atirando Tão atirando Granada Granada Anda, anda, anda Granada, granada Tão atirando Tô louco Não falo nada, não O médico conseguiu matar Ele tem longe, mano Granada, se protejam Vem fudir aqui Tão atirando Ah, porra Vai, bossa Ele vai, ruxou, ruxou Aliados eliminados Acertando Não, mano Eu vou ver uma série com a mulher Eu tô uma bosta Falou 1-1 Com a mulher A mulher Obrigado.